Também foi um cara fora da curva. Rafa, Ohio, como é que surgiu a ideia de competir em Ohio? Já estava nos planos ou isso foi uma ideia que veio surgindo no final? Divide com a galera aí, porque você ficou um ano off aí, né? Você acha esse um ano off que você fez hoje, vendo tudo o que aconteceu, você vendo os top 10 do Olímpia de 2023, vendo o que aconteceu, tudo lá, você faria isso novamente ou não? Então, você não faria novamente, você teria competido nesse Mr. Olímpia, entendendo o top 10 ali, tudo o que rolou. Não, eu faria, eu faria essa estratégia. Por quê? Porque eu não quero ganhar posições no Mr. Olímpia pela falta de atletas, entendeu? Eu quero ganhar posições por ter ganhado dos atletas que são bons, que estavam na minha frente. Então, a minha meta é ganhar dos nove atletas que estavam na minha frente em 2022. Como três atletas saíram de lá, saíram daquele line-up, eu automaticamente subiria algumas posições, mas eu não ganharia essas posições, entendeu? Então, eu acho que eu faria realmente essa estratégia que a gente fez de ter esse ano off. O Arnold Ohio já estava nos nossos planos, assim que a gente decidiu não competir em 2023. Eu falei para o Neil, falei, Neil, então a gente começa o ano que vem no Arnold Ohio, e aí depois Arnold Brasil, que o Arnold Brasil, para mim, é o mais importante. Só que eu falei, então vamos trabalhar para evoluir e mostrar o físico novo no Arnold Ohio, que é um campeonato de expressão. Então, esse era o nosso plano. E eu acredito que foi um ano muito bom para mim, eu fiz o meu melhor off-season, apesar de não ter ficado muito pesado, 140 quilos, eu bati ali 136 no máximo, estabilizei 133, 134. E hoje, as sete semanas do campeonato, eu vejo que a gente conseguiu adicionar uma boa quantidade de massa muscular. Porque às vezes o cara ganha um peso do caramba, mas tipo, isso perde um peso do caramba também? Perde tudo, exato. Você percebeu que foi um ganho mais sólido. Foi um ganho mais sólido, porque eu estava com 133 numa condição razoável até, entendeu? Eu não estava totalmente embaçado. Então, do início da preparação até agora, eu perdi 5 quilos, já faz mais de sete semanas que eu estou fazendo a preparação. Quantos meses já se completaram da sua parceria com o Niu? Quando que eu comecei com o Niu? Agora você me pegou, Ricardo. Eu acho que foi... Não foi maio? Maio, acho que foi maio. Se não me engano, foi maio. Foi maio. Maio, ou seja, a gente está chegando aí em 9 para 10 meses. 9 para 10 meses. Legal. Qual é o feedback do Niu? O Niu está feliz? Ele está... Cara, era isso que ele esperava? Ou ele vira para você hoje e fala, pô, gostaria de um pouquinho mais de off? Você vai competir agora, mas eu queria um pouquinho mais de off? Qual o feedback do Niu hoje? Ele concorda com essa competição de Ohio? Ele está muito contente com o resultado que a gente vem apresentando. Mas ele deixou bem claro. Falou, Rafa, o meu projeto com você não é para um ano, é para três anos. Daqui a três anos a gente vai estar brigando pelo título do Mister Olimpia. Ou seja, ele sempre te põe no chão. É, sempre me põe no chão. Mas nesse período a gente vai evoluir, você vai ganhar campeonato. Só que o meu trabalho com você, o resultado que eu quero ver você, o resultado final, é daqui a três anos. Entendeu? Então, assim, ele está feliz com a evolução que a gente teve, né? De lá, de quando a gente iniciou até agora. E eu estou muito feliz também, principalmente por como ele está conduzindo a minha dieta. Eu vi que realmente eu ficava pronto muito tempo antes. Isso a gente via mesmo. A gente que está do seu lado ali todo dia. Cara, faltando um mês você já estava fibrando até a alma. Então, tipo assim, eu sempre fui um cara que gostei de condição. E eu queria buscar condição, condição. Então eu tinha um preparador que queria me ver condicionado o quanto antes. Só que com o Niu, ele vem fazendo uma preparação muito mais tranquila. E eu venho secando como eu secava também. Só que comendo mais, fazendo uma dieta mais tranquila. Com ergogênicos diferente do que eu usava pelo mesmo período. Então, assim, hoje a gente tem muita estratégia para ser utilizada ainda. Que normalmente eu já estaria utilizando nesse período. Você entendeu? Entendi. Não faria um choque tão grande. Você tem muita arma guardada ainda. Muita arma guardada para usar daqui até o último dia da preparação. Então essa está sendo a maior diferença. Os meus dias... Eu não tive nenhum dia realmente de carbo baixo, baixo de verdade. O meu carbo baixo hoje é 300 gramas de carbo de macronutrientes. Caramba. Aí eu tenho o carbo alto, que é 600, e o super, super alto, que é 950 gramas de carbo alto. Ou seja, você ainda não sofreu. Não, nada. Você está no bolso ainda. Nada. Nada. Hoje eu estou com fome. Hoje eu estou com fome por quê? Faz cinco dias que eu estou nessa dieta de 300 gramas de carboidrato. E essa semana foi a semana mais pesada de treino que a gente teve até agora. Então, consequentemente, de ontem para hoje, eu estou com um pouco mais de fome. Mas amanhã, por exemplo, amanhã, sábado e domingo, eu tenho que fazer e comer 950 gramas de carboidrato. Que delícia. Só que aí, se você sente fome, só para a galera entender, quando o atleta sente fome, não importa a quantidade de comida que ele está comendo, quando o atleta sente fome, puxa. 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 Todo mundo encontrou o Rafa aqui hoje e falou, mano, o seu rosto está seco. Você viu todos os caras, mesmo o feedback dos caras? Puxa. Então, assim, eu estou gostando bastante, uma preparação bem mais tranquila. Estou muito mais forte treinando, minha recuperação está bem melhor. Então, assim, são vários ajustes que ele fez, sem contar os ajustes de dieta, que me previniu de não ter nenhum problema no intestino, que é algo que eu sofria bastante. Cara, isso, para mim, foi a cereja do bolo dessa sua preparação. O quanto o Niu entende da questão digestória, cara. O quanto ele é preocupado com isso, o quanto ele é inteligente com isso. E, assim, ele veio com essa preocupação, já era algo que eu já estava... Estudando? Estudando muito. E aí eu encontrei médicos excelentes que descobriram realmente o que estava acontecendo comigo. Então, assim, o médico descobriu que eu não estava produzindo uma enzima que quebra a estamina. E eu estava me intoxicando de estamina. E estamina, ele é... Ele sinaliza alergia, sinaliza inflamação. Então, qualquer inflamaçãozinha que eu tinha no corpo se expandia, porque eu estava cheio de estamina no corpo. E muitos alimentos contêm estamina. Muitos alimentos, então, por exemplo... Muitas frutas... Hoje eu não como mamão, abacate, limão, tomate... Vários alimentos que normalmente você olha para aquele alimento e fala esse aqui é um alimento saudável e pode ser encaixado na sua dieta. Para mim, estava me intoxicando. Então, eu fiz o exame lá para ver o nível de estamina no meu sangue. O máximo era 500 nanograma, litro, alguma coisa assim. E o meu estava 61.500. Ou seja, 61.000 vezes mais do que poderia. Então, eu estava com o intestino totalmente inflamado, totalmente sensível. E não estava tendo absorção dos nutrientes. E aí, a gente fez todo o preparo do que? De agora eu tomo essa enzima, entendeu? Que chama de idão. Cara pra caceta. Não, não é cara, não é cara. Engraçado, não é cara. Mas até chegar nela, até chegar, tipo assim, na solução, foi caro. Porque eu fiz muito exame. Eu imagino. Fiz muito exame. Exame de intolerância alimentar. Intolerância alimentar, exame de fezes, exame de sangue, ultrassom, a porra toda. A porra toda. E foi achar no exame que chama Copromax, que você faz, você coleta fezes lá durante 4 dias e ele investiga tudo do seu intestino. E aí apareceu tudo isso lá e o médico falou, você precisa fazer isso, isso e isso. E cara, foi assim... Foi instantâneo, Rafa, assim? Você começou a ter as melhoras rapidamente? Rápido, rápido. Ou seja, era esse o problema? Era esse o problema. Caramba, velho. Era esse o problema. Então assim... Rafa, você estava em off-season? Eu estava em off-season. Quatro dias de fezes? Não, de coleta. Era de caminhão. Coletinha, uma coletinha, cara. Vinha a betoneira aqui. É uma coletinha, uma coletinha. Então assim, mesmo no início, por exemplo, o Nil tendo todo esse cuidado com a parte digestiva, ainda assim ele me passou alimentos que me prejudicavam, como mamão, abacate, limão. Só que ele não sabia. Normalmente esses alimentos ajudam na digestão. Só que para mim atrapalhava. E quando eu descobri, eu falei para ele, ele falou, Rafa, agora a gente achou a chave do negócio. Então eu falei para ele, dentro do que cabe para mim, eu tenho esses alimentos. Dá para a gente trabalhar com isso? Ele falou, dá tranquilamente. Vai ficar mais difícil para você. Hoje, se você comer a minha comida é terrível. Sem graça do último. Não, é terrível. Por exemplo, Rafa. Por exemplo... Um dia seu. Um dia meu, o que é pior para mim, é que eu não posso colocar muito tempero. Então pimenta eu não coloco, limão eu não coloco. Cara, a vida de um atleta sem pimenta é muito triste, cara. Pinozo, ketchup, pinozo, nada, entendeu? Vinagre. Então ficou uma comida mais old school. Old school para caramba. Mais old school, entendeu? Arroz, frango? Arroz, frango, batata, carne, tilápia, ovo, tapioca. Você também cortou o glúten? Cortei glúten. Ou seja, nada de pão? Nada de macarrão? Nada de pão, nada de macarrão. Macarrão de arroz. Macarrão de arroz. Só que eu gostava de comer o macarrão com molho de tomate. Com molho de tomate. Eu não posso comer o molho de tomate. Ficava muito bom o seu macarrão com molho de tomate, velho. Mano, eu estava comendo um quilo de tomate por dia. Um quilo de tomate? Tomate é um dos alimentos que mais tem estamina. Três dias fazendo isso, eu estava fodidaço. Eu não conseguia comer nada. Nada. Eu, caramba, eu estou fazendo dieta, tudo certinho, limpinho. O que está acontecendo? Olha que negócio. Eu mandava mensagem para ele, falei, não sei o que está acontecendo, velho. Estou ficando maluco. Aí a gente encontrou isso. Aí falou lá, o primeiro alimento a ser cortado é tomate. Eu falei, puta que pariu. Eu estava me matando. Então, assim, é um estudo. O bodybuilding é um estudo. Tem pessoas que vão comer tudo até parede e não vai dar nada. Mas não é o meu caso. Infelizmente, eu tive isso. Mas o médico é muito bom, hein, cara? Muito bom. Dr. Marcelo Werneck, se você tem algum problema intestinal, ele é o cara. Cara, que médico, velho. Você tem noção que ele resolveu um problema de todos nós? Porque todos nós torcemos por você. Então, cara, tipo assim, imagina. Você tem uma legião de fãs torcendo por você e você tendo uma situação com uma estamina impedindo você. Cara, quantos anos da tua vida isso aí deve ter te perseguido, velho? Não, desde sempre. Um atleta open só quando? No começo, eu pensava que era o quê? É claro que antes ela era mais leve. E conforme foram passando os anos... Ela é acumulativa, né? Foi piorando a situação, entendeu? Você entalha mil a mais do que pode. Então, assim, antes eu achava que eu tinha intolerância à glúten. Por exemplo, à aveia. Quando eu comia mais de 200 gramas de aveia, me soltava o intestino. Aí eu fui diminuindo. Aí eu fui cortando outros alimentos. Até que chegou uma hora que eu não podia comer nada de glúten. Não estava comendo várias outras coisas. E aí começou realmente a afetar muito. E a aveia você nem sem glúten você come, né? Nem sem glúten, que ainda me faz mal. Caramba, caramba. Então, assim, hoje eu me desintoxiquei totalmente. Eu estou com o meu intestino limpo. Está funcionando tudo certinho. Tomo todos os suplementos que ele passou. E muita glutamina. Eu falei, Rafa, você tem que tomar glutamina todos os dias. É importantíssimo você tomar glutamina. O médico falou. E o Neil é um cara de pouca refeição livre, né? Pouca refeição livre. Pouca refeição livre. E o Neil é um cara de graça.